E se o queirobim, que olhou pra mim Ao me ver assim, desejando o próprio fim Amigo, o teu mal foi querer dar tratamento de anjo A quem não tem vocação pra ser arcanjo Como pode ser santa sem jamais ter pisado no céu O bom companheiro, que é jardineiro Ao me ver gabreiro, preste a rasgar dinheiro Me disse que essa santa que eu jurava ser a rosa Entre as flores, era a mais valiciosa Era a santa por mulher E por onde passei, tive outros exemplos Dos castelos de um rei, de um mal de humilde tempo Ninguém pode definir exatamente Se se quer passar quente Quem falou que ela é serpente Não passou de pretendente Quem tentou se identizar da sua mulher Quem tentou se aproximar de uma mulher Não se pode duvidar de uma mulher Quem sonhou com o dia que se ainda quer E se o queirobim, que olhou pra mim Ao me ver assim, desejando o próprio fim Amigo Amigo O teu mal foi querer dar tratamento de anjo A quem não tem vocação pra ser arcanjo Como pode ser santa sem jamais ter pisado no céu Amigo O bom companheiro Que era jardineiro Ao me ver cabelo Preste a rasgar dinheiro Me disse Que essa santa que eu jurava ser a rosa Entre as flores, era a mais valiciosa Que essa santa que eu jurava ser a mulher E o que eu lhe passei Tive outros exemplos Dos castelos do rei Há um mau simbido e templo Ninguém pode definir exatamente Se se quer passar quente Quem falou que ela é serpente Não passou de pretendente Desde quem tentou te identizar a flor mulher Quem tentou te aproveitar de uma mulher Não se pode duvidar de uma mulher Quem sonhou por dia quem saiu da guerra Só quem provou O rosto amargo de uma ingratidão Só quem bebeu o féu da solidão É quem pode saber o que eu passei E o que hoje eu sei só quem ouviu A voz do meu flangente violão Solando a valsa da desilusão É quem pode saber o que eu passei O abismo de rosas me precipitei Eu sei Depois no chão de estrelas deitei e rolei Mas então Foi cruel Provei do fel Os lábios te beijei Pois aquela falsa é sonho de falsa Eu pobre ferrou Não sei Da carícia de um beijo Que ficou o desejo Eu pobre ferrou Não sei Da carícia de um beijo Que ficou o desejo Eu pobre ferrou Não sei Só quem provou Só quem provou Só quem provou O gosto amargo de uma ingratidão Só quem bebeu o féu da solidão É quem pode saber o que eu passei No abismo de rosas me precipitei Só quem me ouvi Só quem me ouvi A voz do meu flangente violão Solando a valsa da desilusão É quem pode saber o que eu passei No abismo de rosas me precipitei Eu sei Depois no chão de estrelas deitei e rolei Rolei Mas então Foi cruel Provei do fel Os lábios te beijei Pois aquela falsa É um sonho de falsa Eu pobre ferrou Dancei Da carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu pobre ferrou Dancei Da carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu pobre ferrou Dancei Só quem provou Só quem provou